Anima Tunis Elétrico Olha gente, tá muito massa essa micareta e nós estamos recebendo a visita do nosso presidente Olá Bel Parques, pessoal do Chicrete com Taturana, eu sempre adorei micareta É micareta, presidente? E como tá o Brasil, presidente? Olha Bel, tá ótimo, os biocombustíveis são refinados na refinaria e é um sucesso a nossa cana no mundo inteiro Então canta, presidente! Nunca na história desse país um presidente cantou no trio elétrico e sabe, quero ver todo mundo respondendo E viva o etanol! Olha, 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 olha o etanol, olha o etanol, olha o etanol, olha o etanol O que é que há? Você vai ficar, chebreu! Bebeu cana! Aquacuela seca! Olha, 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 olha o etanol, olha o etanol, olha o etanol, olha o etanol, olha o etanol O que é que há? Você vai ficar, chebreu! Bebeu pinga! Tá querendo molhar o pico! Olha, 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 olha o etanol, olha o etanol, olha o etanol, olha o etanol, olha o etanol Olha o etanol, o que é que há? Você vai ficar chebreu!